seu levante morrer vai demorar lá uns dois dias sem alimentação nenhuma dois a três dias em temperatura ambiente quente sem comida sem água pode ser que ele morra eu nunca tentei fazer isso nunca foi meu objetivo matar um levante mas isso é pela experiência dos outros mas a galera vai enfraquecendo então assim vão diminuir em número e vão diminuir em força é difícil você matar um levante mas se você quiser matar um levante é só dar para dar comida para ele vão pensar no levante como se ele fosse gente você tem a chance de comer só uma vez por dia que vai acontecer com você vai comer aí você vai ter um monte de energia por algum tempo aí você vai começar a ficar com fome de novo aí você vai começar a diminuir o nível de energia que você tem esse vai falar nossa senhora peraí cadê a comida cadê a água vou parar de mexer aqui porque senão eu não vou conseguir viver é a mesma coisa que acontece com levante